oi muito boa noite para você ligado na globo agora é hora de acompanhar um outro grande jogo disse para você curtir como quem gosta de futebol oi muito boa noite 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 a bola em jogo para você ligado na globo começa movimentando pela primeira vez tentando a primeira jogada a bola foi desviada para oi muito boa noite outra bola a bola lançada gol 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 da argentina gol oi muito boa noite gol que acelerava, agora vai tirar o pé. Vai jogar num outro ritmo. Chega bem de ladrão ali. Mais uma bola pra frente. Mais uma bola pra frente. Bola esticada. Boa movimentação. Outro cruzamento pra área. Ele pede escanteio e o juiz viu mesmo o desvio. Chegou a cabeçou. Cabeçada pra fora. Boa�му! Boa! 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 Joga longa lá para o câmbio de ataque, agora foi uma na base da bola esticada, a ideia boa, a execução também, cruzamento, a posição é normal, ele bateu para o gol, para fora, e agora sim o árbitro apita, o fim do primeiro tempo, 1 a 0 no placar, bola em jogo, começa a segunda etapa, abri, bem na esquerda, foi boa a bola, tocou a bola para fora, arrebessou o lateral, bota na frente, cruzamento para a área, vai na base do lançamento, faz o lançamento, lançamento feito, paredes, manda para frente, arma a correria, o lançamento feito pelo goleiro, fica entre o lançamento e um chutão para frente, você pode escolher, olha que boa a troca de passe já, chega a Copini, agora a chance do gol, faz a bola esticada, ele tentou, ele até tentou, mas acabou errando o passe, paredes, talhafico, saiu, vai ganhar o arrebessou lateral, e aí na base do lançamento, ficou apertado e acabou se complicando, chega com perigo, dominou, bateu para o gol, foi uma grande chance desperdiçada, perigo por estar atacando, conforme perde a bola, o ataque é imediato, tem a chance de fazer o segundo gol, bola esticada, manda a bola para longe, busca no meio, faz o lançamento longo, se manda pelo lado direito, vai para cima da marcação, tenta se livrar e conseguiu, escapado, e agora o hábito apita fim de jogo, comemora os jogadores em campo, imagino que o torcedor, é, uns se levantam e dão volta olímpica na sala, outros desabam na poltrona, e aí